Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, quais são os destaques agora? Ana, agora a gente vai falar de um tráfico que foi coibido pelo Jantan, da Polícia Militar, aqui em Três Lagoas, após uma abordagem de rotina no bairro Jardim Angélica. Os policiais estavam fazendo rondas quando encontraram um homem de 40 anos que acabou demonstrando nervosismo ao ver os militares do Jantan virar a esquina. O homem tentou desviar a atenção dos policiais, mas os mesmos já desconfiavam do cidadão. Já aquele tirocínio policial fizeram os policiais fazer uma abordagem em uma revista a esse homem de 40 anos. Durante essa revista, os policiais conseguiram localizar no bolso dele um papelote com craque, totalizando aí 40 gramas. Esse homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante. Tráficos de drogas coibidos desta forma são importantes porque a maioria dessas drogas são aquelas que são entregues às pessoas comuns ali na rua ou vai abastecer a famosa boca de fumo. A Polícia Militar conta com a colaboração da sociedade, pede as denúncias anônimas pelo telefone 190 para que o setor de inteligência da Polícia Militar, junto com o setor de investigação da Polícia Civil, consiga levantar pontos de tráfico de drogas ou suspeitos de comercializar entorpecentes para que possa ser feita essa ação contínua para coibir essa venda. Porque geralmente as pessoas que compram esses entorpecentes são aquelas que vão furtar as casas dos trabalhadores. Não tem a condição de trabalhar para comprar o entorpecente, acabam cometendo furtos, roubos para poder conseguir comprar o entorpecente e geralmente quando está sob efeito da droga, acaba cometendo alguns ilícitos como violência doméstica, outros como vias de fato briga, entre outros crimes ainda continuando furtando para continuar a consumir entorpecente durante o dia ou madrugada. Obrigado, não é?